E essa era uma das minhas maiores dificuldades, velho, de dizer não pras pessoas. Você perguntou das cagadas da vida lá? Dizer não, cara, eu disse muito sim, porque eu sou muito... Tem uma expressão em inglês que chama people pleasers, que é tipo agradador de pessoas, a tradução em português. Eu gosto de ver todos os brother bem, entendeu? Eu gosto de estar todo mundo... Quero todo mundo bem, eu quero todo mundo feliz, eu quero todo mundo contente. E aí pra isso, às vezes, eu acabava dizendo vários sims pra umas paradas que... Pra ver a pessoa feliz ali. E aí, daqui a pouco, eu tava na zica, entendeu? Eu tava infeliz porque eu comecei a falar sim pra aquelas pessoas. Aí eu li um livro, que eu não sei se tem em português, mas chama Fuck No, que é tipo a arte de dizer não. Acho que deve ter. Eu acho que existe, eu acho que existe. E aí, cara, a mulher, ela fala dos vários tipos de pessoas que dizem não. Tem a pessoa que diz não porque quer agradar os outros, tem a pessoa que diz não o tempo inteiro porque tem medo de perder... É o FOMO, né? Fear of Missing Out. Tem o medo de perder aquela situação. Ah, vamos pra um rolê. Aí você fala assim, putz, e se acontecer alguma coisa muito massa nesse rolê e eu perder esse rolê. Aí o cara não consegue dizer não. E aí ele fica dizendo sim pra tudo, sim pra tudo. E sabendo que às vezes não tem nem dinheiro pra sair, falar não, eu vou me endividar aqui. Porque vai que acontece um negócio, eu quero estar lá. E aí você vai e é uma merda. É. Aí chega e você fala, puta, mano, era melhor eu ter ficado em casa. Não tava me endividando, tava dormindo, não ia estar chegando cansado em casa. Amanhã o shape ia estar melhor. É, é fada, é fada, é fada. Pra você ver que o legal de falar com pessoas que têm o mesmo propósito, eu acho que é a mesma vibe, é que a gente consegue falar de vários assuntos. Você tá falando de tráfego, de tráfego, de não, de sim, de academia. E hoje, que tipo de gente que você quer perto de você? Qual que é a persona que você fala? Mano, quando eu acordo, eu quero essas pessoas aqui porque eu sei que eu vou evoluir mais, eu vou crescer e eu vou estar fazendo bem pra mim, né? Porque às vezes a gente tem muito convívio com pessoas que não fazem bem, né? E quando a gente começa a viver, né? Passa do marco zero, aí fica mais fácil escolher e eliminar. Você escolhe o ambiente, velho. Esse é o superpoder, velho, de começar a viver. Você escolhe o ambiente. Cara, eu escolho, eu faço um negócio que é muito louco, que eu anoto todo mês quais são as cinco pessoas que eu mais convivi aquele mês. Só que as pessoas que eu mais convivi, às vezes, não são pessoas que eu vejo, são pessoas que eu escuto. Então, tipo assim, o cara que escolhe escutar o podcast aqui, escolhe o Favela Invest, pô, ele tá escolhendo conviver com vocês, velho. Pode ser que é uma das pessoas que a pessoa mais conviveu, vocês nem conhecem ela, é o Murilo Vinícius. Tipo, cara, são as pessoas que eu escolhi conviver esse mês. Então, eu escolho pessoas, muitas das vezes, aliás, sempre é a minha mulher, que a gente tá o tempo inteiro juntos, nós dois trabalhamos em casa, a gente trabalha com a mesma coisa, a gente trabalha junto, a gente tá o tempo inteiro conversando, o tempo inteiro trocando. E além delas, são mais pessoas que eu não vejo pessoalmente. Então, as pessoas que eu escolho conviver, são pessoas que têm algo pra me acrescentar no meu trabalho. Eu gosto de escutar alguns podcasts que falam sobre treino, por exemplo. São as áreas da vida que eu quero desenvolver. Pra mim, não tem muita coisa assim, cara, é desenvolver minha relação com a minha esposa, é desenvolver a minha saúde, desenvolver a minha alimentação, desenvolver a minha relação com a minha família, e desenvolver o meu trabalho. E aí, cara, quem que são as pessoas que vão me ajudar a chegar nesse ponto? Aí eu encontro lendo, uma coisa que eu gosto muito de ler, eu não tinha o hábito, e a minha meta pra resoluções de 2021, uma delas era ler mais. Era tipo, cara, eu quero ler todo dia, velho, eu não consigo, era muito difícil. E aí hoje, cara, é muito raro eu falhar. Eu acordo, encho, eu tenho um galãozinho d'água, encho um galão, uma das metas era beber mais água, encho um galão d'água, e cato um livro e começo a ler. E uma das coisas que eu comecei a fazer muito, no final do livro, um livro é sempre escrito com base em referências de um monte de outros livros. Eu comecei a pegar muitos livros das referências, assim. E aí você acha umas paradas que não são tão mainstream, assim. Não é aquele livro que vai estar lá de cara na livraria. Que é o livro que o maluco se baseou pra escrever o poder do hábito. Aí você fala, aí você acha um outro livrinho que fala sobre hábito que você nunca tinha ouvido falar na vida. E que tem uns insights muito massa. Então eu comecei a entrar nesse ciclo, assim, de buscar leituras também dos livros que eu tô lendo. E muitas vezes o autor do livro é um dos caras que eu mais convivo. Quando eu tô lendo. Eu tô lendo um, inclusive, que é de um cara que chama Farman Street. Que ele fala de modelos mentais. Ele até tem, ele fala muito de um investidor, é o Charles Mung. Charlie Mung. Charlie Mung. E aí ele fala que esse cara aí, o Mung, ele tinha... Eu não sou o mestre, ele fala disso, tá? Mas eu tô lendo, eu tô pegando a manha. Ele fala que o Mung, ele tinha uma teoria da multidisciplinaridade. Porque eu sempre falei assim, mano, eu sou bom em poucas coisas. Eu tenho até um amigo que sempre ri quando eu falo disso. Que eu não sou bom em muita coisa na vida. Mas naquilo que eu escolho ser bom, eu sou bom pra caralho, entendeu? E aí o Charles Mung, ele fala diferente, ele diz assim, cara, você tem que ter alguns conhecimentos chaves sobre o universo que você tem que ter. E aí esse livro aí, é um livro mal bonito. Ele fala de modelos mentais. Aí eu tô lendo um agora que é de química, biologia e física. O cara já tá me escutando agora falando assim, porra, mano, química, biologia e física. Mas é uns conceitos aplicados na vida, entendeu? Então assim, ele fala de, sei lá, de a teoria da evolução. Mas ele fala da teoria da evolução não só dos animais, mas ele fala da teoria da evolução pra tudo, entendeu? Ele fala de conceitos da física aplicados às coisas da vida. Então, sabe aquele negócio que você fala na escola assim, pra que eu vou usar isso aqui na minha vida? Esse livro, ele é o pra quê? Cara, você vai usar isso na sua vida aqui, 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 aqui. Você acabou de colocar uma chave pra quem tem dificuldade de leitura de ler o que vai ser aplicado na vida. Porque tem muita gente que não gosta de estudar porque tava estudando coisas que ela nunca ia utilizar. Ou que ele não consegue ver numa perspectiva de, cara, mas como é que eu aplico isso aqui na minha vida? Agora, se você sabe pra que serve, porque o que vai te beneficiar, você vai ler. Não adianta. Não adianta eu falar que eu quero ser investidor, que eu quero investir lá há seis anos atrás e não ler nenhuma porra de nenhum livro de investimentos. Falar sobre isso, total. Ou você querer ser um dos melhores ou o melhor gestor de tráfego e não ler a porra da centra de ajuda. Exatamente, exatamente. Essas ações têm que suportar suas opções. Não tem como fugir disso. Agora essa frase é sua, né? Eu roubei, roubei pra mim. Perdeu, perdeu. Eu não sou chato com esse negócio de dar as referências, mano. Eu sempre fico me policiando pra não... É, no mercado financeiro todo mundo dá pro Warren Buffett. Foi o Warren Buffett que falou. Warren Buffett, é bom falar isso aí. Você pega uma pessoa... Eu vou usar o Charles Munger. O Charlie Munger. Charlie Munger. Eu sempre vou usar... Tem um cara que eu sigo que é o Charlie Munger? Ele tá vivo esse cara aí? Ele é parceiro do Warren Buffett. Ah, ele é parceiro dele, entendeu? Ah, mas ele mudou o meu conceito. E eu gosto disso, das coisas que eu leio e que fazem eu parar de acreditar em uma coisa que eu acreditava, entendeu? Porque eu tenho zero problema de mudar de opinião. Na verdade, uma pessoa que é sábia, ela não se apega à opinião. Ela se apega ao que dá certo. É. Então, se tiver um argumento positivo pra você mudar, você tem que mudar. Não adianta a gente abraçar ideias, né? Abraçar o certo. O que dá certo. O que dá resultado. E o que o Charlie Munger fala é importante porque se você não tem o conhecimento geral de algumas áreas, de fato, você não sabe viver. Se você não souber cuidar da sua saúde, você não precisa ser médico pra saber cuidar da saúde. Você vive. Você tem que cuidar da sua saúde. Total. Investimentos. É louco isso aí que você falou. Você não sabe viver. Porque a gente tem que aprender a viver, né, mano? A gente tem que aprender a viver. Você sabe respirar. Você sabe que você tem que tomar uma água. Você sabe que você tem que treinar, se movimentar. Investimentos. Ah, investimento não é pra mim. Todo mundo tem dinheiro. Todo mundo vai... Não tem como fugir disso, né, mano? Não adianta brigar com o capitalismo, né? Não, não adianta. O capitalismo tá certo. Não tem como brigar. É o melhor modelo.